Eu estou quase concluindo meu tratamento dentário, pois eu estou fazendo 7 restaurações e limpeza. Eu fui em uma clínica e cobraram quase 8 mil reais para fazer 3 canal com um lei e 3 restaurações. Aí eu fui fazer orçamento em outra clínica e cobraram 1.800 reais para fazer 7 restaurações mais a limpeza. Diferença de 6 mil reais, pois a clínica que eu tratei só sugeriu restaurações e não canal com um lei. Antes de tratar meus dentes, eles nem doíam. Agora estão tão sensíveis, pessoal. Eu estou usando Sensodine todos os dias e ainda remédio para dor, pessoal. Espero que logo acabe essa sensibilidade, porque eu não sentia dor nenhuma. Aí a gente começa a tratar, pessoal, os dentes e daí eles ficam todos sensíveis. Agora eu uso esse Sensodine e às vezes até passo ele puro na base aqui da raiz para ver se acaba essa sensibilidade. Esse remédio aqui é muito bom. Você toma ele e já na hora passa a dor. Dura umas 10 horas sem dor e depois volta a dor novamente. Só espero que no futuro passe, porque eu não senti dor nenhuma e aí começa a mexer em dente e começa a ficar tudo sensível. Eu vou passar um pouquinho de Sensodine na base agora. É, cuide dos seus dentes, pessoal. Passem fio dental todos os dias, escovem bem, porque quando começa a dar probleminha, é rios de dinheiro que você gasta e ainda o dente fica sensível. Mas o importante é tratar dos dentes, pessoal. E sorriso é tudo. Beijinho! Beijinho!